Passando por essa região aqui de Presidente Kennedy E o ano passado eu estive aqui E foi nesse período Corpus Christi Inclusive Corpus Christi, eles montam um tapete aqui E eu já tinha pescado alguma coisa Agora ele vem de cachoeiro Isso aqui já é plantação de Já em fim, acabei de passar ali A entrada da Praia das Neves Que fica pra lá, primeira vez que a gente tá comendo aqui E agora por volta das 9h45 da manhã Já estamos aqui no limite de municípios Ô vizinho fofoqueiro, olha só gente Avisa pra todo mundo Que eu estou indo mais uma vez lá na divisa Do Rio de Janeiro, a última vez que eu fui lá Eu não gravei nada pra vocês Agora por volta das 5h da manhã Passando aqui na Praia do Riacho E vamos nessa Com a graça de Deus, é isso aí Abraço a todos, pedala Chiquinha E aí galera, pelo menos agora O dia já amanheceu, fica mais fácil A gente pedalar Chiquinha tá ali E é isso aí, vamos com a graça de Deus Hoje o tempo tá nublado Hoje é 27 de maio de 2023 Vamos nessa né, pedal gostoso, bacana Essa daqui ó, é a rodovia ES 060 Pra lá Guarapari Nesse sentido que vai passar a moto agora Sentindo Anchieta, Piúma Itapemirim, Marataízes e São Francisco do Itapapuana Que é a primeira cidade Do Rio de Janeiro Aqui pelo litoral Depois de Presidente Kennedy É isso aí, grande abraço Vamos que vamos É isso aí, tá bom demais hein E já estamos aqui ó, no centro de Anchieta Tá vendo galera? Tem muita coisa pela frente ainda O pedal só está começando O dia amanhecendo, bacana Tá gostoso pra pedalar Se ficar nublado vai ser interessante né Agora se dá aquele sol Mas o sol dessa época ele Não é um sol de janeiro né Então vamos nessa Passando agora em Anchieta E agora por volta das 6h30 da manhã Já estamos aqui na entrada de Lili Que fica no município de Anchieta Tem até ali um convite ali ó Forró Bobó Do dia 14 a 16 de julho É um evento tradicional Que acontece aqui no balneário de Lili Claro, tá todo mundo convidado E agora já estou passando aqui em Piúma Não estou passando pelo litoral Até pra ser mais rápido Mas uma informação que eu gostaria de passar pra vocês É a seguinte A orla de Piúma Ela já está passando aí Com a reforma né Está sendo revitalizada E logo a gente Faz um vídeo pra mostrar pra vocês Que acompanha aqui o nosso canal E quer ter sempre Informações de Piúma E agora chegando aqui em Itaipaba E é o seguinte Pra você que pergunta De Guarapari Anchieta Da 26km Até Piúma Guarapari Piúma 40 Chegando agora aqui em Itaipaba 45 Ó, gasolina aqui em Itaipaba 5,96 Lá pra O município de Anchieta Até mesmo Guarapari A gasolina estava um pouco mais barata Tá, em relação Ao preço praticado nesse exato momento Aqui No município de Itapemirim E agora tem esse retão Até chegar marataíse Agora que me chama atenção E aí Chiquinho O teu Chiquinho Acordou cedo Acordou cedo Eu vou Tá vendo a galera Fez uma capina aqui Que o mato estava invadindo Aqui a pista E é bom Principalmente quem passa por aqui Ficou bacana Ficou legal Tá vendo o dia Tá amanhecendo aqui Ilha dos franceses E essa pista aqui, ó É uma pista de alta velocidade Então o motorista que vem Passa nesse trecho aqui Tem que ter muito cuidado É um retão E lá em cima aparece a ponte O Rio Itapemirim E vamos nessa Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês Olha a Chiquinha Eu até falei que essa pista É de alta velocidade Na realidade é porque tem um retão E tem motoristas Que acabam não respeitando, né As placas Mas olha só 60 por hora Aqui já tem uma placa Proibido Ultrapassagem Então Basta o motorista ter consciência, né Porque É uma reta E a tendência é o motorista acelerar Mas é importante você Pilotar o seu veículo, né Com uma velocidade de segurança 40 por hora Que ali já tem moradores Mas é isso aí Então só pra fazer essa Essa observação Não é uma pista de alta velocidade Os motoristas Alguns que acabam Imprimindo uma alta velocidade E poderia diminuir um pouco, né Porque Vai chegar no lugar devagar Ou rápido da mesma forma Olha aí galera Aquelas barraquinhas Que vêm de cocada Abacaxi Algumas estão fechadas agora Mas Eu não sei se é o horário, né Algumas até fecharam Na época da pandemia Mas mais tarde Sempre encontra alguém Vem de cocada Abacaxi Nessa região E essa reta Que nós passamos agora Tá mais ou menos 10 km Aqui, ó Em cima da ponte Aqui já tem o O Rio Tapemirim Que deságua aqui no No Mar de Marataeses Olha só galera Esse é o Rio Tapemirim Aqui tem as embarcações Galera compra muito peixe Aqui, ó É isso aí Vamos que vamos Pedala Chiquinha E depois de 62 km Já chegamos aqui Na praia central De Marataeses Ainda tem Muito chão pela frente, né Mas tá vendo aí galera Tempo continua nublado Gostoso Pra gente fazer Esse pedal de sábado É isso aí Finalzinho do mês de maio E agora Já estamos aqui, ó Na Lagoa do Siri Que fica em Marataeses Tempo tá nublado Tá gostoso Deixa eu mostrar pra vocês Aqui um pouquinho Da Lagoa do Siri Tá vendo galera, ó Lagoa do Siri Tá bem calma Tá bem tranquila Aqui tem a ponte Na Lagoa O movimento maior Aqui é sempre Na outra temporada Feriados Tá vendo aí galera, ó O pessoal faz muito passeio E aqui, ó Tem a ponte E segue lá Pra Presidente Kennedy Nós viemos de lá Tá vendo? É isso aí Ô vizinha fofoqueira Avisa que nós estamos aqui, ó Lagoa do Siri Em Marataeses E olha só a quantidade De abacaxi Isso aqui tudo, ó Tá cheio de abacaxi Né Chiquinha? Abacaxi Ali atrás tinha banana E até a impim Ou mandioca Ou macaxeira Dependendo da região Que você está vendo Esse vídeo Estamos ainda Em Marataeses Isso aqui já é Plantação de De aimbim Muito bacana, né gente? E aqui Tem esses tobogãs A gente desce A maravilha, né? Ô tchau E depois na subida Você sofre, né teu? Pô, vou até Que tá tranquilo Ô tchau Vou ser um menino Preparado, ó Aqui do lado também Do mar aqui, ó Tem também Muita plantação É isso aí Vamos descer agora Né Chiquinha? 81 km Sábado, né? Essa estrada Tem um Dependendo do momento Dá um movimentozinho Mas é tranquila Essa estrada aqui Passando aqui Em Marubá Meu amigo Sugeriu pra gente Seguir pelo asfalto Já que choveu Bastante esses dias Então deve ter Algumas poças de lama, né? Vamos seguir pelo asfalto Vamos pegar pela rodovia Até São Francisco Do Itabapuana E agora por volta Das 9h45 da manhã Já estamos aqui No limite de municípios Desse lado aqui Onde eu estou É Marataízes Agora Atravessei aqui A ponte aqui, ó Já vou seguir Pra Presidente Kennedy O pedal tá tão bacana Hoje que eu vou caminhando Tá vendo, ó? De Marataízes A Presidente Kennedy Caminhando, ó Essa é a ponte E ali na frente, ali, ó É a região conhecida Como Morobá Segundo morador Aqui da região Já pertence A Presidente Kennedy Ó, já estamos Em Presidente Kennedy É isso aí, galera Bom demais E passando por essa região Aqui de Presidente Kennedy Você vê muitas casas Que foram derrubadas Ah, eu não sei o motivo, né? Não sei se é porque não Não poderia construir nessa área Se tiver alguém dessa região aqui Pode falar pra gente Mas eu passei por várias casas Que foram Você só vê os Os entulhos, né? Das construções E olha só, galera Aqui Passa muito caminhão Carregado de cana Porque lá em São Francisco Do Itabapuana A cana vem de lá Então a todo momento Passa aqui uma carreta, né? Esses caminhões Que transportam cana E leva lá pra Pro Espírito Santo, né? Pra fazer o preparo da açúcar Outra construção também Que veio abaixo Então são vários aqui Nesse três Depois que você passa ali De Morobá E segue Na direção da divisa, né? Do Espírito Santo Com o Rio de Janeiro Santuário de Nossa Senhora das Neves A igreja fica ali na frente Eu vou lá pra conhecer Depois eu volto aqui Pra seguir pra São Francisco Então nós vamos entrar aqui, ó Pra conhecer a igreja, né? Até uma dica importante, né? Você que vem pra cá É uma igreja muito bonita, né? Eu vou conhecer essa igreja Pela primeira vez I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Chegamos aqui, ó O Santuário Nossa Senhora das Neves Que fica aqui em Presidente Kennedy Tá vendo? Uma igreja enorme Aí você passou a BR mais ou menos 2KM Acho que não dá nem isso Aí você chega aqui Acabei de passar ali, ó A entrada da Praia das Neves Que fica pra lá A última vez que eu estive aqui Eu vim pelo litoral Aí passei pela Praia das Neves Aí saí aqui E esse ano que eu tô voltando aqui Eu tô passando pela Pela rodovia E060 Mas a Praia das Neves é só entrar ali E já já a gente sai do Espírito Santo O Presidente Kennedy chega lá em São Francisco do Itapapuana Quase 100KM já Graças a Deus Hotel, quem tá falando aqui é o vovô? Ah, eu não sei quem é o vovô Fala, vovô Hotel, deixa eu passar a informação S060KM 158 Hotel? Nós vamos pro Rio de Janeiro, Theo Você vai me levar pra Copacabana, Theo? Lá pra Ponte Açúcar? Não, vovô Vou levar você Até São Francisco do Itapapuana Ali na frente tem a barra Que é a primeira cidade, né? Norte do Estado do Espírito Santo Norte do Rio de Janeiro E sul do Espírito Santo É a última cidade Estamos ainda em Presidente Kennedy Ali tem aquele rio E ali a galera pesca muito É uma das atrações É pescar nesse rio A última vez que eu passei aqui Tinha uma galera Tinha muito mais gente E agora a gente vai passar aqui, ó Só atravessar essa ponte Nós estamos no Rio de Janeiro Olha só que bacana, gente E a ponte tá precisando, né? De uma reforma, né? De uma manutenção Olha o rio Rio bacana Dos dois lados E aqui, ó Tem o A base aqui da polícia Rodoviária Estadual E chegamos aqui, ó No Rio de Janeiro São Francisco do Itapapuana É, Chiquinha, você é guerreiro, hein? Tá chegando mais um pescador Qual o nome desse rio aqui, gente? Boa Itapapuana Ah, Itapapuana, né? Isso Bacana Qual o peixe que dá aí? Tilápia, roubalo Ah, valeu Tilápia, roubalo Tá vendo, galera? Itapapuana Se eu não me engano, é Significa Na língua dos indígenas Rio de Correnteza Então aqui a galera chega Tem dia que você passa aqui, ó Mas tá tomada Eu acho que principalmente de domingo A última vez que eu passei aqui Foi feriado de Corpus Christi Aí o que aconteceu Mas tinha muita gente mesmo aqui Tá vendo a correnteza? Aqui tem mais a galera Aqui deságua lá na Praia das Neves? Isso É o vizinho com a foqueira? É ele mesmo Ô, vizinho Ué, acompanha a gente aqui, rapaz Olha só que bacana Qual o seu nome, gente boa? Como? Anselmo Anselmo E aí, se você pegar o peixe Eu faço a moqueca, pô Já tá aí Olha, ó Você mora aqui em São Francisco? Ah, em Cachoeiro Ah, em Cachoeiro? E tá sempre aqui pescando? Não pode entender aí E qual é isso que você usa? É minhoca? Bichinho da laranja Bichinho da laranja Rapaz, atenção, hein Essa eu não conhecia, não Bichinho da laranja Boa pescaria pra você, tá bom? Ô, vizinha fofoqueira Avisa que o cachoeirense tá aqui, ó Falou que vai pegar tilápia, roubá-lo Aqui não tem peró, não, gente Peró é só no mar Aqui é rio de água doce, ó Com a correnteza É isso aí Peguei um atalho aqui pra entrar aqui na barra de Itapapuana Mas, galera Interessante, né? Impressionante Essa vizinha Aonde a gente vai A gente tem esse reconhecimento, né? Ô, vizinha fofoqueira Já avisa que nós estamos aqui na barra de Itapapuana Que bacana, né? Eu tava ali naquela ponte ali Opa, quebra-bola Ou lombada, dependendo da sua região Eu tava ali fazendo a filmagem, né? E de repente o cara fala assim É a vizinha E eu já tinha pescado alguma coisa Agora ele vem de cachoeiro E eu perguntei quantos km? 70 km É que eu falo, né? Cada um faz o que gosta, né? Ele vem de cachoeiro de Itapemirim Viaja 70 km Pra estar ali, ó Lá no Rio de Itapapuana E pra pegar aquele roubalo Pegar a tainha Tainha, acho que tilápia que ele falou Roubalo e tilápia Mas é isso aí Estamos chegando aqui A gente vai procurar agora um restaurante, né? Pra gente comer Pra matar a fome, né? Já passamos de 100 km E depois tem tudo isso pra voltar Vamos nessa! O que é o que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Pra pescar ali na lagoa Conhecido como Lagoa Feia Aí ele pega a bagra Ele falou que ele gosta mesmo é de pescar E depois ele pega todo o peixe Ele faz a doação E aqui a gente tá passando aqui pelo centrinho da barra Tá vendo aí galera? Aqui tem bares Olha só que bacana, esse aqui é o rio Itabapuana Opa, beleza? É isso aí Vamos pra Guarapari então agora Depois que a gente passa aqui pelo estaleiro Aí tem essa plaquinha aqui Espírito Santo Indicando que a gente deve entrar aqui à esquerda E seguir para o Espírito Santo E a primeira cidade que a gente vai chegar É Presidente Kennedy Então, boa viagem Vamos com Deus E que pintagem a gente mostra mais pra vocês E olha só galera A gente voltando agora pra Marataíses Aí passamos aqui pelo lugar chamado Boa Vista Olha só que lagoa maravilhosa Daqui a pouquinho a gente pega mais uma vez a rodovia S-060 Bacana, né? Passando aqui pela primeira vez Tem ponto de ônibus aqui Ó, mercado Boa Vista E aqui galera, o que a gente percebe é o seguinte A gente encontra muitos motociclistas, né? Não usando capacete Olha as galinhas Ô, Teu, olha a galinha, Teu É o Franquinho Ô, Teu, a sua sandália Você perdeu a sandália, Teu? Perdi não, vovô Vovô, você tá sumido, hein? Ô, Teu, tava descansando do almoço Almocei, né? Dona Vera Não é simpatia, né? Até olha a galinha assim, né? Dona Vera é muito simpática Comida lá muito boa mesmo Aí você come, né? Depois volta a pedalar Não é fácil, não Saindo aqui de Boa Vista Olha a plantação de Já em pin Solta forte agora E aqui tem essa rotatória Passando por aqui Nós fizemos um atalho, né? Só pra conhecer Mas galera, em relação ao capacete Claro que tem muita gente Que usa capacete, né? Só foi falar Então, muita gente usa Mas muita gente não usa o capacete E o importante de você usar o capacete É a sua segurança em primeiro lugar Pertinho ali da Lagoa do Siria A Lagoa do Siria tá ali, ó Paradinha pra comer aquela melancia Rapaz, vocês dizem aqui Dois pedaços, não Uma melancia, partindo dois pedaços Cinco reais, é isso? Isso E a venda, tá boa? Tá boa, graças a Deus Tá certo aí Seu nome é? Renan Renan, a última vez que eu passei aqui Tinha um casal Mas o Renan falou que ele que assumiu aqui agora Entendeu? Olha aqui a água dele Tá vendo? Olha Renan, qual o preço aqui da melancia? Cinco reais, né? Essas menores aqui, não é isso? E essa melancia vem de onde? Daqui mesmo, natural A daqui, né? Ó, aqui, ó Já é quinze reais Essa daqui Tá vendo? Essa daqui é dez reais Mas se você dar uma choradinha Você consegue nove, noventa e nove Entendeu? Ele só não devolve um centavo Ô, teu, você não ia ver, Marinho Mas é cheio de graça, hein? Mas é isso aí, galera Uma paradinha aqui pra Comer um pouquinho de Comer não, né? Chupar, sei lá como fala a melancia Porque a melancia é água aí Pra reidratar o corpo Isso aqui tudo é cinco reais, né? Isso Rapaz Cortar aqui agora Um pedacinho Darcy ali não queria parar, não Mas criança, rapaz Tem mais filho novo pra criar? Eu tô demorando a cortagem, né? Porque a faca tá cega, não Porque Cansado, gente É Mais de 130km de volta, né? A galera fala assim Teo, Teo, você vai e volta no mesmo dia Se nós vamos E voltamos no mesmo dia Hum Vale a pena parar, né, meu amigo, né? É Quer ir embora? Fica aí o vovô aqui É isso aí, ó Lagoa do Siri Quem vai no sentido Marataízes É um pouquinho antes Quem vem no sentido Marataízes Presidente Kennedy É um pouquinho depois E fica do lado direito É isso aí É um flamenguista aqui que ele atende você Mas se você falar que é botafoguense como eu Ele dá até a melancia de graça Vascaíno, ele dobra o valor É isso aí É isso aí A CIDADE NO BRASIL